Atenção Atenção Zona de conflito Estamos pela retaguarda Há de alvo e sentado em outra zona de conflito Voltando, granada Estamos na liderança Aguenta, não é nada Inimigos na zona de conflito Inimigos na perímetro Zona de conflito comprometida Protejam a combinação Inimigos na zona de conflito Se preparem Inimigos na zona de conflito Trata a altura Várea alvo atualizada Vão para a zona de conflito Um contato inimigo Vão para a zona de conflito Vão para a zona de conflito Repare! Dane de conflito realocada. Asegurem a área alta. Essa é pela minha equipe. Drone bomba aliado online. Estou contigo, parceiro! Estão carregando aqui! Me acertaram! Estão carregando! Granada! Inimigos no perímetro! Estão carregando! A zona de conflito vai mudar de lugar. Atentão! Ajeito no aguardo! Zona de conflito comprometida. Protejam a área. Jogando! Às 6 horas. Localização atualizada. Carrega! Idiota! Estão carregando! Trocando o pente! A cobertura! Estou recarregando! Deixe que eu te provejo! Trocando o pente! Solicitando o voo de reconhecimento! Entendido! Inimigos no perímetro! Estão tomando o tiro! Estão batido! Estou contigo! Bante inimigo na área! Tem um bante nosso na área! Inimigos na zona de conflito! Confirmando nova zona de conflito! Se prepare! Cuidado! Bante saindo da AO! Morte saindo da AO! Estrela! Existir! Estrela! É! Olha a granada! Estrela! Me trazendo! Está... Aguado! É! Estrela aqui! Estrela aqui! Solicitando apoio aéreo, alvo marcado Entendido, Tiger 4 a caminho Ações de conflito com promissão, acertam a área Carregando Com efeito Inimigo abatido Os inimigos lançaram um míssel cruzador Inimigos no perímetro Trocando pente A zona de conflito vai mudar de lugar, atenção Jogando termita Vante inimigo no ar Localização atualizada, capturem a zona de conflito Metade da missão, continua Fante aliado online Alphas obstáculos Inimigos no período do conflito Aliados aproximando do alvo Trocando de pente Atrás de você Permita lançar A zona de conflito comprometida Protejam a área Localizando nova zona de conflito Se prepare Inimigos no zona de conflito EAA aliado a caminho O capitão está na retaguarda O capitão está na retaguarda Tem um vante nosso Barrado Zona de conflito comprometida, protege no área Fiquei balançada Fiquei balançada Fiquei balançada Fiquei balançada Zemtex Fala almançada Fala iniciar do mar Fala almançada 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 Acertaram! Recarregado, amigo. Mítio cruzador aliado a caminho. Trocando o pente. Localizando nova zona de conflito. Estão atropelando eles. Inimigos na zona de conflito. Realocada. Asegurem a área alto. Jogando o granada de luz. Inimigo batido. Aba! Bate-o! E o botão, Pierre! Seание corretora, conviv Müeller... COPA TEM DINEMIGO! Vai agir o pinj! Estou confirmando nova zona de conflito, se prepare-se Estou recarregando Abre alvo atualizada, vão para a zona de conflito Inimigo, contato! Essa é pela minha equipe Antinimigo ativo Estou recorregando Estou recorregando Estou recorregando Estou conectando Estou entregando